Desafio do like! Você tem 4 segundos pra deixar o seu like aqui e se inscrever no canal! Se você conseguir, você vai se tornar um pequeno grande herói! Se não, eu não me chamo Sharkboy! Então, vamos contar, hein? 4! 3! 2! 1! E... Pronto! Quem conseguiu, comenta, consegui aqui nos comentários que vai receber um super coração! Ah, e por que que eu fui comer essa comida antes de vir pra cá? Agora eu tô morrendo de dor de barriga! Será que vai dar tempo de eu conseguir ir no banheiro antes disso? Ai, parece que a porta tá trancada, mas eu consegui abrir! Nossa, finalmente, né? Na verdade, ninguém pode ver que eu estou com muita dor de barriga! Se não, isso aqui vai ser o maior azar da minha vida toda! Mas olha, calma, né? Como eu sou carta surpresa, eu já posso me teletransportar pra casa, voltar pra cá e do nada, né? Isso, isso! Eu tenho mais ou menos 5 minutos até começar a aula do Professor Sharkboy! Me desejem sorte! Oi, piloto! Tudo bem com você? Você passou bem hoje à noite? Claro, claro, claro que claro! Claro avançar! Eu passei tão bem, mas tão bem, que eu dormi até demais! Eu tô com um pouquinho de fome, porque não deu tão tempo assim pra eu conseguir voltar pra casa, né? E conseguir comer! Nossa, eu acho que eu vou desmaiar de fome hoje! Sério? Sério, piloto? Nossa, que azar! Por sua sorte aqui no meu armário, eu trouxe algumas coisinhas de comer, ó! Por exemplo, deixa eu ver... Aqui não, isso aqui não é de comer não! Eu trouxe basicamente esse ovo aqui pra você! Você quer comer ele? Tipo assim, né? Eu não gosto muito assim de ovo, não! Mas como não tem nada pra mim comer, pode ser que sim, né? Eu vou ficar bem agradecido! Então você pode me dar? Claro que posso! Toma aqui pra você! Ai, obrigado avançar! Você é muito, mas muito legal! Ah, fica de boa, sabe? Porque todos nós somos amigos! Mas olha, o sinal tá quase batendo pra aula do professor Sharkboy! Pessoal, a gente tem que chegar logo lá na sala, senão o professor Sharkboy vai ficar mais bravo do que ele já é! Vocês querem que aconteça isso? Eu não quero não, hein? Eu não quero nem um pouquinho que isso aconteça! Mas eu vou ter que comer logo esse meu ovo aqui, ó! Ai, peraí! Ah! Deixa pra depois, tá bom? Muito obrigado avançar! Ei! Vocês dois, vamos logo lá pra sala! Senão vai ficar muito bravo comigo! E com vocês também! Eles vão falar assim depois, ó! Ah! Os pequenos, grandes heróis vão ter que ficar divididos em sala dividida, né? Na verdade, a gente já tá em sala dividida, só que em horários diferentes! Ah, é verdade, amiga! A gente tem que chegar logo o mais rápido possível na sala! É, eu concordo também com você, sabia? Então vamos todos, todo mundo, né? A gente pode fazer uma corrida super legal pra ver quem chega primeiro lá na sala! É verdade, hein? Eu acho que vai ser bem legal! Ai, não vai dar tempo! Começou a tocar o sinal! Ah, a gente tem que chegar logo! Eu vou ser a primeira! Ah, e vocês não vão conseguir me alcançar! Ufa! É, é, bom dia, professor! Tudo bem? Claro, 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 Missy! Pode ficar tranquilo aí, pegar seu material, porque a aula já vai começar! Cadê os seus outros amigos? Eles não ouviram que bateram o sinal? Ai, ele tá vindo! Eles tão vindo já! Calma aí, por favor, um pouquinho! Ai, piloto, a gente tem que ir logo! Já sei! Eu vou avançar no tempo pra nós dois já tá lá o mais rápido possível! Espera aí, mas tá faltando mais dois alunos! A Gupy, que é minha filha, já veio comigo! Ai, que orgulho da minha tubarãozinha! Ai, papai, pode parar de fazer isso! Eu tô ficando com vergonha! Vergonha do quê, minha filha? Pode ficar tranquila! Você não é minha tubarãozinha de verdade! Ai, eu sou assim, mas não precisa ficar falando isso toda hora! Tá bom, tá bom, tá bom! Vou falar, vou parar, né? Mas, pera aí! Cadê esses dois? Cadê o câmera lenta? É, né? O câmera lenta já dá pra se suspeitar que ele vai chegar atrasado! Oi, pessoal! Bom dia pra vocês! E o professor Cara de Sardinha também! O que que você falou? Você me chamou de quê? Nada não! Ah, isso mesmo, hein? Muito bom mesmo eu não ter ouvido nada! Você sabe que eu não gosto quando me chamam de professor Cara de Sardinha! Eu não sou, eu sou um tubarão! Tubarão! Shark boy! Não é Sardinha boy! Mas olha, todos estão aqui? Não, né? Não, claro que não! Sabia que não ia estar! O Carta Surpresa de novo tá atrasado! Errei, apareci! Finalmente, né? Apareceu a Margarida, você tava fazendo o quê? Ah, professor! É que tipo assim, né? Eu tive que ir ao banheiro! Mas como assim no banheiro? Não existe banheiro aqui na escola dos pequenos grandes heróis? Claro que existe! Não, é porque... Ah, é porque eu precisava fazer outras coisas! Ah, entendi, né? Você tinha que dar um cagão! É, isso mesmo! Tá, tá bom, tá bom! Quero saber demais, não! Então a aula de hoje vai ser matemática! E eu quero saber se vocês conseguem acertar tudo isso, tá bom? Tudo bem! Isso, tudo bem! Então, olha, a pergunta vai ser o seguinte! Eu quero que vocês respondam três perguntas direto e reto! Quanto é dois mais dois? Ah, professor, são quatro! Ah, professor, são cinco! Ah, professor, são quatro! Pera aí! Quem foi que falou cinco? Foi você, carta surpresa? É, né? Foi eu, me desculpe! Ah, tá bom! Mas pelo menos você acertou um pouquinho, né? Só errou por um! Mas não tem problema! A próxima pergunta vai ser dez mais dez! Quem sabe... Eu, eu sei, eu sei, eu sei! Pode falar, Missy! Dez mais dez são basicamente vinte! Isso mesmo, hein? Parabéns, minha querida aluna! Você é muito inteligente! E agora, como eu tô observando que a Gupy tá muito quieta, eu vou pedir pra ela refazer uma conta sozinha! Gupy, minha querida filha, minha tubarãozinha, quanto que é quatro mais quatro? Ah, parece que é muito fácil! É oito! E oito me lembra oito morangos que eu quero comer demais! E olha, a minha presa de tubarão tá ficando com raio bem! Eu preciso comer logo! E aqui, e aqui, e aqui! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Todos vocês estão dispensados por essa aula! E a próxima sala que vai vir vai ser o restante dos pequenos grandes heróis! Porque mais tarde vai ter mais uma rotina de vocês de super-heróis pra fazer missões, ok? Então, vocês estão totalmente dispensados! Então, alunos, a aula de hoje vai ser basicamente de história! Então, eu quero ver aqui se alguém sabe um pouquinho sobre isso! Você, Capela, quem foi que descobriu o Brasil? Ah, professora, é muito, muito fácil! Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral! Olha isso, que top, hein? Olha, você acertou mesmo, hein? Você mereceu a nota 10! E agora, deixa eu ver pra quem eu vou perguntar, perguntar mil faces, né? Você tava de recuperação, então eu quero saber aqui uma coisa pra você! É, deixa eu ver, deixa eu ver uma pergunta muito boa! Qual era o nome das pessoas, né, que moravam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses? Ah, professora, você sabe, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver como é o nome deles! É, basicamente, eu acho que é, deixa eu ver, é, americanos, é isso? Não, não, mil faces, é índios, mil faces, vai ficar de recuperação de novo! Peraí, que barulheira foi essa lá fora! Pequenos grandes heróis, pelo jeito, a aula vai ter que ser interrompida por um certo tempo! Porque, olha, parece que tem algum monstro atacando a cidade! Vocês têm que se juntar com os outros seus amigos pra começar a ir em busca desse monstro! Pequenos grandes heróis! Mamãe Lavagreau, papai Shockboy, hoje é o primeiro dia que vocês me falaram que eu ia poder começar a sair a aventuras com vocês! Isso é verdade? Claro, 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 filha! Você já tá bem crescidinha e está na hora de você começar a aprender a controlar os seus poderes! Na verdade, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é descobrir qual é o seu poder! Verdade, 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 filhinha! Você tem que ficar desse jeito porque a gente vai testar aqui os seus poderes! Você tá preparada? Ah, eu tô super, super, super preparada! Mas você não acha que eu sou muito pequena pra isso? Ah, claro que não! Você não é nem um pouco pequena! Você tá na idade certa! Porque a minha tubarãozinha nunca vai deixar de ser super forte e poderosa que nem a gente! Ai, obrigado! E aonde é que vai ser o lugar que a gente vai fazer esse teste? Ah, filha, é o seguinte, filha, a gente vai fazer esse teste, sabe aonde? A gente vai lá na parte onde tem mais água no mundo aqui na cidade, tá? Ok, 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 ok! A gente vai lá e eu tenho certeza que vai ser muito divertido! Quem sabe eu não posso me transformar em qualquer animal da água! Nossa, ia ser maravilhoso, hein! Eu tô pensando que se você já descobriu o seu poder, você já pode até começar a sair em aventuras futuramente! Então, filhinha, chegamos aqui no lugar dos testes do seu poder, tá? E é o seguinte, o teste vai funcionar dessa forma! Eu vou pedir pra você tentar meio que jogar alguma coisa, tipo, jogar água, tentar controlar água, eu não sei se você vai conseguir! Eu espero que você consiga realmente conseguir fazer isso, porque isso é um poder completamente diferente que nenhum de nós dois tem! Verdade, verdade, filha, você tem que fazer isso aqui direitinho pra dar super certo! Ah, tá bom! A gente vai fazer tudo isso pra dar tudo certo, tá? Então, ó, eu espero que eu consiga e eu dejeito nisso, porque eu não sou muito boa não, hein! Eu nunca testei os meus poderes! Relaxa, tubarãozinha! Você vai conseguir com toda a certeza do mundo! É verdade, você consegue! Eu confio em você! Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Eu tô muito alegre! Ó, então, vamos começar logo! É, todos me sigam até aqui, me sigam, me sigam, me sigam! Ó, eu vou ficar aqui na água, enquanto a sua mãe vai ficar te observando e você vem comigo! Ó, então, o primeiro passo que você vai ter que fazer, a gente tá aqui na água, você tem o super poder de... De controlar e conseguir viver embaixo d'água! Aqui tem esse tubarão aqui, que é o nosso camarada! Eu gosto muito dele, porque foi um dos tubarões que cresceram comigo lá na minha infância! Então, vou falar aqui com ele na linguagem do tubarão! Tu, 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 tu! Ó, é o seguinte! Guppy, eu tenho que falar uma coisa pra você! Ele vai tentar fazer alguma coisa, e você vai tentar meio que repelir ele controlando a água! Você consegue? Ah, claro, 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 claro que eu consigo! Ok, 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 ok! Então, ó, tubarão, pode vir correndo atrás dela, que a gente vai conseguir ver se ela vai conseguir ou não, meio que te repelir nesse ataque! Ok, Guppy? Ok, 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 eu vou conseguir! Então, ó, está valendo! Lá vai ele, o tubarão! Ó, nossa, Guppy, você conseguiu controlar ele e jogar ele pra longe? Ah, eu consegui sim, mas olha, não foi nem um pouco fácil! Eu me exercitei muito, mas muito mesmo fazendo isso! Ah, muito bom, muito bom, muito bom mesmo! E agora, é o seguinte, esse novo teste de poder é pra ver se você consegue moldar a forma da água, ou, tipo, criar qualquer coisa que você quiser, tipo, um animal feito totalmente de água! Você está preparada? Não, não estou nem um pouquinho preparada! Ah, isso sim vai ser um trabalho danado! Ok, calma, vai dar tudo certo, ó! Só que agora a gente vai precisar ir um pouquinho mais pro lado, chegando aqui nessas ilhas de focas, né? Mas a gente não vai chegar e mexer em nada aqui, ó! Então, ó, esse é o segundo teste pra você, pra ver se você consegue respirar embaixo d'água! Então, ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três! E, Guppy, você está conseguindo? Ah, claro que eu estou! Nossa, você é mais forte do que eu esperava! Eu estou muito orgulhoso de você! Só que agora, Guppy, eu quero fazer um teste, ó! Fica aí, meio que na água do meu lado, e eu quero agora que você crie um animal marinho pra mim, ok? Deixa eu colocar esse tubarão-martelo pro outro lado, né? Que ele também é um dos meus amigos! Então, ó, eu vou esperar aqui e veremos se você vai conseguir criar alguma forma aqui dentro d'água, ok? Ok, 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 eu espero conseguir! Ai, vai, 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 vai! Força, eu tenho certeza que eu vou conseguir criar isso! Olha, olha, papai, eu consegui criar! Ué, o que que é isso? É um cachorro-sereia? É isso mesmo, eu usei minha imaginação com a água e consegui criar ele! Nossa, eu estou muito orgulhoso de você! Eu não sabia que você tinha todo esse poder pra conseguir controlar a água! Nossa, parabéns mesmo! Ah, obrigada! Tchau, amiguinho, pode voltar a guardar! Olha, você saiu muito bem, mas muito bem mesmo! Já descobrimos aqui qual é o seu poder e você está preparada pra sair em uma missão com a gente bem futuramente mesmo! Mas agora, o que que você acha da gente ir em algum lugar pra gente comer ou você quer fazer um outro passeio? Ah, já sei, eu quero fazer outra coisa! Ah, como assim outra coisa? Eu quero ir diretamente lá aonde tem jogos! Ah, muito bem, muito bem! Então, ó, a gente vai chegar lá perto da mamãe, da mamãe Lava Girl e agora a gente vai ter que ir lá no lugar de jogos, hein? Você também não está com saudade, Lava Girl? Nossa, eu estou morrendo, mas morrendo mesmo de muita saudade! E aí, filhinha? Acabamos de chegar no fliperama e eu tenho que te mostrar uma coisa que, olha, você vai adorar! Ué, o que, o que, o que me mostra? Por favor, me mostra! Olha, é o seguinte, tá vendo aqui esse pôster, ó, a gente encontra esse botão! Isso aqui é meio que está escondido aqui em gerações, quase ninguém sabe, ok? Então, não conte para todo mundo! Ai, tá bom, tá bom, tá bom, não vou contar nem um pouco! Ó, a gente vem aqui e toca nesse botão, aí abre e a gente consegue encontrar um bichinho de estimação secreto, ó! Ele é muito fofinho de verdade! Nossa, é verdade, eu adorei! É, você quer ele de presente pra você? Claro que sim! Ó, então, toma, pra você, por você merecer ter ficado tão forte assim, do nada, né? Eu não estava nem acreditando, na verdade, ele até combina, né? É, você quer que você memes? Ó, então, toma, pra você! É, você quer que você... Tchau.